Fala galera, aqui é o professor de Biologia e Ciências e Biólogo Alex Anderson e hoje trago para vocês mais uma correção de PET-SAGE, semana 3, primeiro ano, Biologia. Gente, antes de começar a correção, já se inscreva aí no canal, ative o sininho, que sempre que tiver correções do primeiro ano de Biologia, vocês serão notificados, deixe o like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus colegas das escolas de vocês. Vamos lá para o que nos interessa, a correção. E tal, né gente, o tema Línguas da Vida, o tópico de visão celular e o conteúdo relacionado a mitose, né gente, com o tipo de divisão celular, uma divisão celular equacional, né, que dobra o número de cromossomos, a mitose aí que participa, né, uma divisão celular que participa, você pode pensar em regeneração de células, de tecidos, etc. Então, nessa atividade 1, ele dá lá para a gente, né, fenômenos celulares, né, de 1 até 14 e pergunta qual são as fases da mitose. Tem que dizer, se é telófase, anáfase, metáfase, prófase. Então, ó, complete o quadro abaixo, colocando na coluna da direita as fases do ciclo celular em que ocorrem os fenômenos indicados na coluna esquerda. Então, né, gente, eu botei aqui para vocês o quadro, vocês podem ver aí. Então, por exemplo, 1, duplicação dos centelos, ocorre na prófase. 2, descondensação dos cromossomos, claro que é telófase, né, é a parte final. 3, início da condensação cromossômica, aí o iniciozinho é na prófase. 4, divisão do citoplasma, né, então essa divisão do citoplasma, o famoso processo de citocinésio, também ocorre na telófase. 5, desintegração da carioteca, é a prófase, né, que começa a desintegrar lá a carioteca, né, certo? Também os nucleolos, etc. 6, divisão dos centômeros, é a anáfase, né, gente, que tem aquela divisão. 7, migração dos cromossomos para os polos. Então, começa a migrar para os polos, né, os cromossomos que estão lá no meio da parte equatorial da célula, na fase da anáfase, né, que tem encurtamento, né, da fibra do fuso. Então, 8, formação dos nucleolos. Então, fase final, né, que eles estão reformados, estão formados de novo, né, e vai ser a telófase. 9, formação do fuso mitótico, é a anáfase, né, no iníciozinho. 10, cromossomos no equador do fuso, muito fácil, né, no equador do fuso entre a metáfase, certo? 11, aparecimento das cariotecas, vai ser no final de novo, elas vão reaparecer, é a telófase. 12, aparecimento dos ásteres, é a anáfase do início. 13, desaparecimento dos nucleolos, é a anáfase, né, como eu falei para vocês. E 14, condensação máxima dos cromossomos, condensação máxima dos cromossomos ocorre na metáfase. 2, a figura mostra uma célula de uma fase da mitose. Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, nessa célula da fase da mitose, que eles estão lá nos colos, tá vendo? Aqui você vê que os cromossomos e os combates irmãs estão lá onde? Elas estão no parte equatorial, né, no meio da célula. Então, a fase mitótica, meio que é tratada na figura, é denominada, claro, que é a metáfase, né? Ah, então é isso, gente. Chegou esse final de correção de PET, semana 3 de Biologia, né, gente? Do primeiro ano. Se você gostou ou não gostou, deixa um comentário aí, mas é importante, qualquer dúvida, comente, questionando para vocês. Certo, gente? Aí vai aparecer na tela um playlist de correções, né? Do primeiro ano de Biologia de PET, não deixem de conferir. Bons estudos.